Podemos continuar? Então vamos lá. No caso de insônia do tipo Pitta, o Brahmari Pranayama é extremamente importante. Hummm. Você fica fazendo o zumbido da abelha no lábio. Tem que sentir a formiguinha. Você fica apertando aqui do lábio, de olho fechado, na carninha do ouvido. Soltando e abrindo, soltando e abrindo. E você faz uma, cinco, dez, vinte vezes. E vai lá. E aquilo vai começando a esfriar a tua cabeça. Você percebe que o mundo não depende único e exclusivamente de você. Só 99%. Então você tem chance de dormir. Aí você... Hummm. O mundo pode continuar sem você. Brahmari Pranayama. Ok? E você fazer uma meditação que se chama... Harion. Que você vai fazendo em cada um dos chakras. Harion. Ele é uma meditação que tem vídeo meu explicando mais especificamente. Mas basicamente é você trazer consciência para cada um dos chakras. Fazer o Harion e ficar ali em algumas respirações. E fazer o Harion depois em cada um dos chakras. Isso no geral ajuda um pita a dormir. Ok? Fazer atividade física durante o dia, etc. e tal. Que é uma coisa que no geral, quando os pitas não fazem atividade física suficiente durante o dia, eles dormem bem mal. Uma caminhada é suficiente assim? Dependendo do que for o suficiente para você não ficar re-quieto. Ok? Para uma pessoa isso pode significar uma caminhada. Para outra pessoa isso pode significar escalar o Everest. Tem que ser o mínimo de atividade física. Que de noite você não fique chutando a pessoa do lado. Porque, digamos assim, tua perna precisava ter se mexido. Ok? Aquele yoga de fazer do maxilar, dessa região aqui. Tem um vídeo meu, tensões de pita, etc. e tal. Fazer esse tipo de coisa antes de dormir. É bem importante. Ok? Tensão no maxilar, mandíbula, trapézio. Aqui. O bruxismo pode ser uma causa de pita? O bruxismo, ele tem colorações muito vata e pita. Ok? Depende muito do caso. Não dá para falar muito em absoluto. Ah, é assim. Ok? Tem que ver na pessoa. Mas, qualquer pessoa que tem muito enredecimento aqui, fazer um pouco de massagem nessa região, trapézio, etc. É bom. E, há asanas que esfrie uma rotina antipita para esse tipo de, tem esse tipo de agravamento. Vai ajudar. Ok? Porque no Ayurveda a gente cuida da insônia de pita cuidando de pita. A gente não cuida da insônia de pita cuidando do tipo, ah, essa pessoa está com nível baixo de não sei o que, etc. E tal. A gente entende o fundo energético daquele contexto. Mantra para esse tipo de insônia. Shanti, shanti, shanti. Om shanti. Mantras suaves, mantras doces. Esse é um que funciona muito. Se for Narayana, Narayana é melhor para o vata, mas teria que ser assim. Narayana, 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 Narayana. Para pita é relativamente melhor o Namur, Bhagavati, Vasudevaya do que o Namur, Narayana. Narayana é muito bom para vata. Os dias eu gosto de ficar mentalizando. Se funciona, não tem problema. Ok? Mas esse mantra do Om Shanti, Shanti, ele é campeão para pita. Isso você pode ter certeza. Porque o som é um som que acalma a pita. Ok? Bom, então, em termos de asanas e etc. e tal, tem a minha lista do Yoga para pita. Que vocês podem ver lá. Mas a ideia, basicamente, do Yoga para pita é que ajuda você a suar e depois ajuda você a desacidificar. Ok? Existe uma respiração chamada o Jai, que é a respiração do Darth Vader, que é assim. Eu estou fazendo mais forte. E ela vai fazer bem suave. Ela pode ajudar um pita a dormir. Ok? Ele é um pré-ronco. Então, o ronco, ele é um pranayama natural. Dentro de um nível, antes de ser... Isso já é um nível patológico de o Jai. Mas a pessoa dormia e ela começou a fazer... Isso liga o sistema simpático e liga o sistema parasimpático. Ok? Então, você de noite, deitado, depois de fez o Brahmari, fez o Harion, fez o Shanti, o que seja. Você deita. E de preferência, sem morrer de calor. Você fica fazendo um pouco de o Jai. Isso ajuda o pita a largar a rédea do que ele acha que governa a vida. Ok? Passar óleo na sola do pé vai ajudar, etc. e tal. Mas, no geral, o pita tem uma insônia a mais, porque essa parte daqui está muito ligada. Ok? E o Jai traz o fluxo de prana mais aqui para trás. E vocês podem experimentar. Enquanto estão fazendo o Jai, fazer tipo um arco. Fazendo com que a energia vá pelas sobrancelhas para trás. Jogando a energia U-J-J-A-A-Y. E no final. Oi? O Jai é o Darth Vader. Ok? E você vai trazendo a sua consciência para a parte de trás da cabeça. Porque a parte de trás da cabeça dorme, a parte de frente da cabeça acorda. Ok? Bom. Então, por isso que quando a gente está fazendo aquele asana e põe a testa no chão, a gente desliga a testa e a gente dorme. Bom. Então, essa é a insônia. Fundo Vata. Karapita. O Jai é 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 o Jai. Tchau.